Olha só pessoal, a gente continua aqui ainda de informação, hein? A Prefeitura de Três Lagoas lançou essa semana um novo grupo de imunização contra a Covid-19. Rodrigo Lucas volta aí com todos os detalhes. A partir desta semana, a Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria de Saúde, abre um novo grupo de vacinação contra a Covid-19 no município. Desta vez, crianças de 3 a 5 anos irão receber as doses do imunizante. De acordo com a enfermeira Humberta Zambuja, do setor de imunização de Três Lagoas, é importante que os pais se atentem ao período de intervalo entre as doses e todas as unidades de saúde da cidade estarão realizando a vacinação. Levar papai, mamãe, responsável pela criança, levar aí a criança com a documentação pessoal, o cartãozinho de vacina, mais o cartão SUS, em todas as unidades de saúde, a partir das 8 da manhã até 4 e meia e até 18 e 30 para aquelas unidades que são saúde na hora, ali mais perto da sua casa, ali no seu bairro. Então, levar a sua criança para tomar neste momento o Coronavac. O intervalo entre as duas doses será de 28 dias. Importante lembrar que uma dose só não imuniza, não protege como precisa. Tem sim que tomar as duas doses. Então, colar ali na porta da geladeira o cartãozinho para que retorne com 28 dias para fazer a segunda dose. Segundo ela, para as outras doses do calendário vacinal, esse grupo ainda terá que esperar um período de 15 dias para se imunizar. Em relação às outras vacinas do calendário nacional, este público de 3 a 5 anos ainda tem sim que aguardar um tempo, um período de 15 dias, entre as outras vacinas do calendário. Então, não perca mais tempo. Aproveite a oportunidade. Abril hoje, dia 18, em todas as unidades de saúde aqui no município de Três Lagos, em coerência, então, em concordância com o Programa Nacional de Imunizações. Aguardamos vocês na unidade mais próxima. A medida é da Prefeitura de Três Lagos por meio da Secretaria de Saúde e segue a decisão do Ministério da Saúde. Desta vez, o imunizante utilizado será a Coronavac. E vale lembrar que a criança tem que estar em acompanhamento dos pais, o responsável, para receber essa dose da vacina. O ponto de vacinação será nas unidades de saúde de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30, e nas USF Saúde na Hora, das 8h às 18h. Entre elas, Santo André, Atenas, Santa Rita, Vila Aro, Paranapungá, Jardim Maristela, Vila Piloto, Interlagos, São Carlos e Vila Nova.